Hoje é dia 8 de dezembro 2018 Chegamos aqui na subida do Cristo Cristo ali em cima Não dá pra ver nada, neblina A turma da Coruja, a turma aqui Vamos fazer uma homenagem a Zezé Pode começar pessoal Pessoal aqui Fazer uma homenagem aqui a nossa querida Zezé Eterna Zezé Pode começar pessoal Pai nosso está no céu Certificado seja teu nome Venha a nós o nosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso cada dia nos dá hoje Perdoa nós a nossa defensa Assim como nós Fimando Não me deixe cair em tentação Mas livra do mar Zezé pra sempre Zezé pra sempre Guerreira Vira aí, vira, vira Aplausos 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 Aplausos